Olá, boa tarde. O governo agora já está de volta com mais informações para você. O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje reivindicações de cantores sertanejos e produtores culturais. O grupo participou de um evento no Palácio do Planalto. A cerimônia recebeu cantores sertanejos de todas as gerações. O salão nobre do Palácio do Planalto ficou lotado. O locutor Cuiabano Lima falou sobre o tamanho do mundo sertanejo, que segundo ele não se resume ao entretenimento. O Brasil cresceu, o Brasil evoluiu, o Brasil amadureceu e nós da música sertaneja estamos aqui verdadeiramente levantando essa bandeira e vamos continuar assim levantando essa bandeira. O clima era de festa, mas os artistas e produtores de eventos vieram ao Palácio do Planalto nesta quarta-feira para falar de coisa séria. Eles trouxeram reivindicações para o setor que movimenta bilhões de reais no país. Meia entrada em eventos, os direitos autorais e questões trabalhistas são as principais reclamações. Acredito que a causa de vocês é mais do que justa. O que depender de mim exclusivamente, que são os decretos, em se apresentando para a minha proposta, rapidamente apresentaremos ao nosso ministro Jorge, que também é o responsável pela Sagem, e não encontrando óbvios jurídicos ou condicionais, nós apresentaremos esse decreto pronto o mais rápido possível. No que depender de projetos de lei, também podemos estudar e encaminhar ao Parlamento. Os aprovados no Sistema de Seleção Unificada, SISU, este ano, já podem fazer a matrícula nas instituições de ensino superior. O prazo começou hoje e vai até 4 de fevereiro. As vagas no SISU são para os melhores colocados nos cursos de acordo com as notas do Enem. Os candidatos inscritos no SISU, não selecionados na chamada regular, podem participar da lista de espera. O período vai até 4 de fevereiro. Neste semestre, o SISU oferece 237 mil vagas em 128 instituições de ensino superior públicas. E também estão abertas as inscrições para o programa Universidade para Todos. O prazo vai até as 23 horas e 59 minutos deste sábado, 1º de fevereiro. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais. Já o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, permanece com o cronograma atual. As inscrições serão abertas de 5 a 12 de fevereiro. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto